Eu acredito que, é claro que o cansaço, mas a falta de incompetência pelas oportunidades de gols criados é fora do comum, desde a partida contra o Globo, que nem de pênalti a gente está conseguindo marcar. Eu acho que umas cinco ou seis oportunidades de gols reais. O Sandrinho entrou umas duas vezes de cara para o gol, o próprio Reginaldo. O Felipe Alves, um dos zagueiros, tirou a bola de dentro. Então, criamos várias oportunidades de marcar um adversário que só veio para defender, jogando no erro e a gente mandando no jogo, nos dois tempos, com volume de jogo. É claro que alguns jogadores sentiram o cansaço da viagem do jogo de quinta-feira, que foi desgastante. Não é fácil o que a gente está passando. Não é dificuldade para armar a equipe. Você há de convir que o jogo que vem agora, eu não tenho nem dois zagueiros para atuar com tantos jogadores lesionados. E a falta de opção de jogadores por estar no departamento médico, acho que cinco ou seis, mais um sentiu agora que foi o Joesto, e a quantidade de jogadores que estão no DM os prejudica até para dar um descanso a alguns jogadores. Mas a incompetência na finalização foi o fator principal dessa partida de não ter saído gols. E aí E aí E aí E aí